Nada do que você tá vendo aqui é real. Quer dizer, eu sou real e essa mesa aqui é real. O resto é tudo manipulado por inteligência artificial. Hoje eu vou te mostrar como você pode manipular imagens e vídeos utilizando esse recurso de inteligência artificial. Você só vai precisar de três coisas, que são uma câmera, pode ser o seu celular, um tripé e também o Photoshop beta. Você pode criar cenários inteiros, como esse que eu acabei de te mostrar, pode manipular cenários, pode adicionar objetos a cenários, pode também excluir objetos de cenários. Outra utilidade muito legal também é que você pode transformar vídeos verticais em vídeos horizontais sem ter que usar aquele efeito toscão de repetir o próprio vídeo, a imagem fosca no fundo. E ao contrário também é possível. Você pode transformar vídeos horizontais em verticais. Você pode melhorar também enquadramentos, enfim. Tem uma infinidade de serventia. E isso significa que você não precisa mais se preocupar se você não tem um cenário para gravar os seus vídeos, se você só tem uma parede branca em casa, já é suficiente. Mas é claro que essa não é uma solução para todas as situações. Veja nesse exemplo. Se você for trabalhar com vídeo vertical para deixar na horizontal, é ideal que ele não tenha nenhum movimento fluindo para fora desse cenário, porque essa réplica que nós criamos, ela não gera movimento. Então é ideal que a sua filmagem também não tenha nem um movimento fora desse limite de enquadramento onde você vai fazer essa réplica de cenário. Mas agora vamos lá para a prática que eu vou te mostrar como fazer isso. A primeira coisa que você precisa fazer é pegar uma frame do seu vídeo. É tirar um print screen, salvar uma frame do seu vídeo. Eu recomendo que você faça isso através do seu editor de vídeo, que eu estou fazendo direto no Adobe Premiere, e salve ela em PNG, porque a gente vai trabalhar ela lá no Photoshop beta, criando todas as camadas que a gente precisa com inteligência. Chegando lá no Photoshop, pega a ferramenta de seleção, seleciona a lateral do seu vídeo e na caixinha que vai aparecer embaixo, clica para gerar o preenchimento. Ele vai abrir um campo onde você pode dizer o que você quer nesse espaço. Você pode pedir para ele colocar uma janela, uma porta, uma planta em cima da mesa, enfim. Ele vai reconhecer todo esse seu cenário aqui que você selecionou e vai criar a partir dele. Pode ser que às vezes ele não entenda direito e que ele crie algumas coisas meio sem nexo. Ele pode, por exemplo, achar que essa mesa aqui é um piso e criar alguma coisa como se estivesse no chão. Se você não gostar do que ele gerou, clica no botão gerar novamente e ele vai continuar e te dá mais algumas opções. No começo ele te dá três opções e a cada vez que você clica ele vai te dando mais três opções. Aqui novamente eu precisei alterar o meu comando para ele gerar uma terceira vez e agora sim eu gostei do resultado que ele trouxe com o ambiente externo. Eu pedi para ele fazer um jardim, uma porta que sai para um jardim. E ele criou essa saída aqui que eu achei muito bacana. Aqui no outro lado eu vou pedir para ele fazer alguma coisa aqui na parede, essa parede que está em branco. É importante você entender que dentro dessa seleção ele vai modificar tudo o que tem dentro dela. Então vai criar uma imagem completa dentro dessa seleção. Por isso é ideal que ela não pegue nada que vai ter movimento e que ela fique um pouco distante, que você trabalhe numa área segura, numa distância segura da pessoa que está ali se movimentando. Agora aqui eu vou adicionar um laptop na frente do nosso sujeito. Lembra que eu falei que toda a seleção cria uma imagem estática por cima. Então qual que é o problema aqui? O sujeito está em movimento. Como que ele pode estar em movimento por trás de uma imagem estática? Vai ficar esquisito, né? Mas eu já mostro para você o que é que você vai precisar fazer em casos como esse. Vamos adicionar aqui também um vasinho de flor decorativo. E aqui um caderno, uma caneta, algumas coisas de escritório aqui para ficar mais natural. Vamos ver se a gente consegue um resultado melhor aqui nessa lateral. Algo mais natural. Essa janela aqui não ficou muito natural, mas ficou bem legal. Ela combinou bastante com o nosso cenário. Então gostei desse cenário aqui. E é esse aqui o nosso cenário final. Agora vamos ao nosso problema, que é o nosso notebook. Aqui o nosso notebookzinho, ele criou esse quadrado. O problema é que está aparecendo um pedaço do sujeito lá atrás. E esse sujeito está em movimento. Isso não pode acontecer, isso vai dar um bug na nossa imagem. Então o que a gente precisa fazer é recortar. Dá um zoom aí na sua tela e faz o recorte utilizando a máscara, tá? Todas essas imagens aqui, elas já são criadas com uma máscara. E você consegue simplesmente fazer a seleção para o recorte. E aí pega o pincel preto na cor preta. Não esquece de selecionar a layer, a camadinha da máscara. E aí você pinta dentro dessa seleção, que ele vai apagar, vai esconder, né? Por trás da máscara. E assim vai ficar recortado na frente do nosso sujeito. E aí o que você precisa fazer? Vai lá nas camadas, esconde a camada principal, né? Do nosso sujeito, que a gente não vai precisar dela. Mas a gente vai precisar de todos os objetos gerados. Então você pode exportar em PNG todos esses objetos. Você pode exportar uma imagem única ou eles de forma separada. E aí nós vamos jogar lá no nosso editor de vídeo essa imagem aqui. Eu exportei uma imagem única. E voilà! Aqui está o nosso efeito final. Esse é um tremendo recurso que pode ser muito útil em diversas situações. E se você concorda com isso, se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você acredita que pode se beneficiar também desse conteúdo. E se você quer aprender a criar vídeos virais para fazer anúncio no TikTok, eu tenho também esse vídeo que eu vou deixar aqui para você assistir logo em seguida. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.